Oh Deus Se tens poder e sobre a terra Deves dar fim a essa guerra E aos desgostos que ela traz Derrame a harmonia sobre os lares Ponha tudo em seus lugares Com o bálsamo da paz Deves encher de flores os caminhos Mas canto entre os passarinhos Dar à vida maior prazer E assim a humanidade seria mais forte Ainda haveria outra sorte Outra vontade de viver Não vá bom Deus julgar Que a guerra que eu estou falando É onde estão se encontrando Tanques, fuzis e canhões Repiro minha grande luta Em que a humanidade Em busca da felicidade Combate mais que leões Aonde a dona divergência Com o seu archote Espalha os raios da morte A destruir os casais E eu Combatente E atingido Sou qual um país vencido Que não se organiza mais Que não se organiza mais